Bananã! Ei! Ah, senhor! Tudo bem! Cuidado com os malvados minhos! Eles estão invadindo o nosso planeta! Temos que fazer uma coisa! Temos que fazer uma coisa pra curar nossos peixes em ação! Sim! Capturando todos os minhos malvados! Sim, mas... Com as armas! Sangue! Daqueles meninos! Agora, não deixe ele pegar os peixes! Eu vou impedi-lo! Não pegue os peixes! Pule! Pabla-lá! Bananã! Hora de vocês morrerem! E virarem minhos de novo! Pule! Pule! Plá, 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 plá! Tata, tata, tata! Não! Agora foi! Pule! Pule! Agora você já... Peraí, onde estão os peixes, hein? Ai, 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 tudo bem? Tá bem do céu? Sai o sangue? Tá tudo bem? Vai ser meu poder. Fugem! Tá legal. Sem mãozinha é tubarão. Ah, tubarão não é bem. Onde eu vou comer peixar? Esquece que nem desistei, meu irmão. Não pode ser isso. Banana, banana. Ele matou. Hoje é seu fim, potetor do Pradanda. Anda. Banana, banana. Banana, banana. Conseguimos, minho. Vamos, vamos. Temos que salvar nosso querido ainda, seus peixes. Anda, querido, rápido, rápido. Temos que encontrar nossos peixes agora. Eu sei que já sabemos disso. Pior ainda. Parece que pior ainda. Ele tá exato. Ele tá exato. Ele tá exato. Não! Eu não gosto de pra o céu! Olha! Vou tirar você daí, querida Agora vamos salvar meus peixes Conseguimos Conseguimos Nossa, gente A gente combinou na noite